Depois da parte 2, que foi ainda melhor que a primeira, na minha opinião, chegou a hora da gente falar do final dessa trilogia. Será que ela faz jus aos dois primeiros filmes, que são divertidíssimos? Fica até o final do vídeo para descobrir. Rua do Medo, 1666, parte 3. Filme de terror lançado pela Netflix, dirigido por Leif Yannick. Na história, nós vemos como toda a maldição na cidade de Shayside começou no ano de 1666, descobrindo uma verdade obscura sobre o passado daquele lugar, que agora, em 1994, pode ajudar o grupo de amigos a entender como combater essa maldição. Eu sou o Caio de Aquino e você está no Sessão Comentada, esse canal onde eu comento sobre filmes e séries toda semana. Então, se você é novo por aqui, se inscreva e ative as notificações, porque tem crítica de filme aqui e série também. E dá uma moral aqui nesse vídeo, deixando o seu gostei e o seu comentário, porque isso ajuda também ao YouTube te entregar mais vídeos do canal. Essa é a parte final dessa série de filmes de terror, que a Netflix lançou aí, baseado na série de livros Rua do Medo, do autor R. L. Stein. Eu já comentei aqui no canal sobre os dois primeiros filmes. Se você quiser ver, eu vou deixar o link aí na descrição e no comentário fixado. Eu recomendo que você veja eles pra entender melhor o que eu vou falar aqui. Mas eu já adianto pra vocês que eu gostei muito dos dois primeiros filmes. Eu sou um grande fã de terror, eu sempre falo isso aqui. É o meu gênero de filmes preferidos. E eu acho que esses são filmes muito divertidos do gênero. São filmes despretensiosos e que trabalham também algumas conversões do subgênero de terror slasher muito bem, tendo como referência alguns clássicos aí, como por exemplo Sexta-feira 13. Uma coisa importante de falar, que eu vejo que é o medo de muitas pessoas que comentaram nos meus outros vídeos, é esse estigma de que são filmes pra adolescentes. Eu particularmente, eu não vejo problema nenhum nisso, até porque quando o gênero de slasher teve o seu auge lá nos anos 80, a maioria dos filmes tinham como protagonista jovens, adolescentes, e que inclusive traziam temáticas muito parecidas com as que a gente vê aqui, como romance, drogas e enfim. Mas eu entendo que as pessoas tenham essa preocupação por pensar que por isso pode ser um filme de terror meio bobão, mas se você já viu os dois primeiros filmes, você viu que não é nada disso. São filmes de terror que tem sim um ritmo bem mais dinâmico e alguns desenvolvimentos mais aprofundados de personagem, que eu já vou falar mais daqui a pouco. Mas as características do terror, como violência e tudo mais, estão bem presentes nesses três filmes com uma qualidade excelente e que entregam também uma experiência muito divertida. Uma das coisas que eu mais gostei nessa saga é como cada um dos filmes, apesar de eles serem bem definidos como um terror slasher, cada um deles tem uma particularidade que diferencia eles bem na abordagem de terror, que muitas vezes é até meio saudosista de acordo com o ano em que a história se passa. Então, por exemplo, no 1994, que é o primeiro, a gente tem uma pegada um pouco mais nostálgica dos anos 90, mas que ainda assim é bem puxada mais para o atual. No 1978, a gente tem um apelo que é bem mais forte aos filmes do começo da década de 80, dos filmes de terror, como eu falei lá na crítica, dos filmes como Sexta-feira 13 e Acampamento Sinistro. E nesse aqui, no 1666, a gente tem a abordagem mais parecida com o que seria um folk horror, que é um subgênero do terror que se inspira muito em contos populares, como aqui, por exemplo, onde o filme fala sobre a caça às bruxas, algo muito parecido, inclusive, com o A Bruxa, para fazer uma referência aqui para vocês, e que o filme aqui até parece se inspirar um pouco na construção da ambientação daquela época que tinha lá no filme e como ele aborda esse fator do sobrenatural. Essa temática sobre bruxas geralmente é muito interessante para explorar questões sobre como a sociedade refletia machismo e preconceito com as mulheres que desviavam das normas conservadoras da religião e tudo mais. O que aqui é usado de uma forma muito interessante no filme, eu achei, para continuar desenvolvendo uma questão que foi levantada lá no primeiro filme, que inclusive eu destaquei lá na crítica do 1994, que é sobre as relações LGBTQIA+, e que envolvem as protagonistas aqui da história, que são a Dina, interpretada pela Cayona Madeira, e a Samanta, interpretada pela Olivia Scott Welch. E para eu continuar aqui, eu tenho que explicar uma coisa sobre a estrutura desse filme, porque ele é dividido em dois momentos. O primeiro é essa parte de 1666, onde a gente vê como começou essa maldição da bruxa e tudo mais, e na segunda parte é tipo o 1994 parte 2, até aparece um letreiro mesmo no meio do filme, que se passa no presente, e a gente vai vendo o desfecho daqueles personagens com essa história. Só que os atores que estão nessa parte de 1666, são os mesmos do 1994, que são aqueles jovens que estão ali tentando resolver aquela maldição, e isso me causou bastante estranheza no começo, eu fiquei um bom tempo pensando, o que está acontecendo, mano? Mas ao longo dessa parte, vai fazendo sentido essa escolha do filme, por como ele faz um paralelo entre o que aconteceu no passado, e com o que está acontecendo no presente. Então no fim das contas, eu acho que acaba sendo uma escolha bem positiva do filme, fazer isso para ele conseguir fazer o seu ponto ali, principalmente com essa discussão que eu falei do filme, sobre relações LGBTQIA+, e principalmente sobre preconceito. Só que por outro lado, essa estrutura do filme me incomodou um pouco, porque me deu a sensação de que a gente está vendo dois filmes dentro de um, ou até dois episódios de uma série dentro de um filme. A direção do filme, assim como nos outros dois também, ela é bem dinâmica, principalmente por ter cortes de cenas bem rápidos, em muitos momentos, isso dá um filme até uma sensação de ser bem frenético, o que lá no primeiro eu comentei que me incomodou um pouco, mas isso me incomodou mais aqui, porque como fica essa sensação de que a gente tem dois filmes espremidos em um, acontece muita coisa num curto período de tempo, num ritmo muito rápido. E isso no terror pode ser muito problemático, e acho que é o que acontece aqui. Essa história do 1666, ela tem uma abordagem muito mais puxada pro sobrenatural, meio psicológico ali, e é até bem menos gráfico do que os outros dois filmes, em questão de violência e tudo mais. Só que quando você trabalha esse tipo de abordagem no terror, eu acredito que ela se desenvolve muito melhor, num ritmo mais lento, como por exemplo acontece em A Bruxa que eu falei. Então aqui a gente vê aquela maldição começando na cidade, a gente vê as coisas começando a acontecer, só que por tudo ser muito rápido, porque o filme parece não ter muito tempo, acaba ficando tudo apressado, e às vezes até muito caricato. E isso acaba destruindo muitos momentos no filme, que poderiam ser de tensão também, o que é muito importante no terror. Como muitas vezes a gente tem, por exemplo, cenas de personagens sendo perseguidos, mas o ritmo do filme é tão frenético, dos cortes, que não dá nem tempo de construir algum tipo de tensão ali na cena. Então muitas coisas nessa primeira parte ficam sem impacto. De qualquer forma, eu gostei de como eles desenvolveram essa parte da história, pra relacionar com o que tá acontecendo ali no presente, quando a gente vai pra segunda parte do filme, e tem o desfecho ali daquela história. Mas que, de novo, eu acho que sofre de alguns problemas de ritmo com esse dinamismo, que às vezes apressa demais alguns acontecimentos, tornando qualquer tipo de tensão ou expectativa muito artificial. E nem a trilha sonora do filme, que é muito bacana, inclusive, tem muitas músicas dos anos 90 ali na segunda parte, consegue adicionar um impacto nesses momentos, e muito pelo contrário, às vezes a trilha sonora acaba até se sobressaindo muito sobre as cenas, o que incentiva essa artificialidade que eu comentei. Por isso, talvez, eu acho que ele não funciona tão bem como o terror, mas funciona melhor como um romance, né? O terror, ele tá como um pano de fundo pra um romance. O que... tudo bem. E o que me parece, é que eles tinham dois filmes pra fazer, um do 1666, e outro do 1994, parte 2, e por algum motivo, não deu, eles preferiram fazer tudo em um só, e ficou essa história comprimida. Eu não acho que isso faça ele ser um filme ruim, eu gostei muito do desfecho que deram pra história, eu ainda acho um filme bem divertido, e que faz um comentário muito importante, de uma forma bem efetiva, inclusive. Mas, como filme, eu acho que essa terceira parte é a mais fraca da trilogia, que funciona, se você gostou dos dois primeiros filmes, como eu, mas tenha em mente que ele é só um filme pra concluir coisas, e botar um ponto final na trilogia, não tem nada muito marcante nele, como um filme único. Então, Rua do Medo, 1666, é só um filme bem mediano. Então é isso, se você for assistir, ou se você já assistiu Rua do Medo, 1666, deixa aqui nos comentários, o que você achou sobre o filme, também não deixa de conferir, os outros dois vídeos, sobre os outros dois filmes da saga. Esse vídeo só está sendo possível, graças ao apoio de pessoas como o Renan Andrade, e de várias outras que apoiam o canal, lá no projeto do Apoia-se. Então, considere você também, a se tornar um patrocinador do canal, e se você é novo por aqui, se inscreva, ativa as notificações, porque tem críticas de filme aqui, toda semana, e também manda o canal pros seus amigos, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E é isso.